Oi, queridos, tudo bem? Quanto tempo, hein? Tô achando que essa formatura daí já vai demorar mesmo, hein? Mas vamos lá, a gente tem que caminhar pra poder formar. Esse primeiro módulo que a gente vai fazer, essa primeira fase, né, dessa postila, eu vou resumir bem rapidinho, vou dar uma aula aqui bem rapidinho, vocês prestem atenção. Depois eu vou colocar uma atividade pra vocês fazerem no caderno, que quando as aulas retornarem eu vou avaliar essa atividade. Bacana? Então vamos lá. Esse primeiro tópico que eles colocaram nas apostilas, diz respeito à virada do império pra república. Mas, Júnior, o que é império, o que é república, o que é isso? Eu não lembro de mais nada, nem sei quem sou eu, de que você tá falando. Olha só, império, lembrando a vocês, é a época no Brasil onde nós tínhamos um imperador, né? Na verdade, nós tivemos dois imperadores, vocês lembram disso? Dom Pedro I e o filho dele, Dom Pedro II. Essa fase é a fase do império. Nós tínhamos um imperador, ou seja, um rei, que governava a vida inteira, e quando ele morria, o filho dele ficava no lugar. Isso é um império, é um poder concentrado numa pessoa. Um dia esse império acabou no Brasil, e esse império virou república. O que é república? São os presidentes, que têm um mandato definido, uns demoram mais, outros demoram menos, mas que eles são substituídos. O correto é que fosse sempre pelo voto popular, mas isso nem sempre ocorreu no Brasil. Às vezes foi pelo voto popular, às vezes foi por outros motivos, mas a mudança pra república significa que imediatamente acabaram os imperadores e começaram os presidentes. Ok? Então ele fala dessa transformação. Quando foi essa transformação? No feriado que você fica em casa lá, ó, 15 de novembro, é o dia de proclamação da república. 15 de novembro de 1889. Proclamou a república e se criou um novo Brasil. Tanto que o Brasil, você sabe. O nome correto do Brasil não é só Brasil, é República Federativa do Brasil. Bacana? Então essa é a primeira coisa que eles falam lá. A segunda coisa, eles falam por que acabou esse império. Basicamente acabou o império porque acabou a escravidão. A base do império era a escravidão. Quando acaba a escravidão, ou seja, os escravos são libertos, tem a lei Áurea que a princesa Isabel assina, libertando os escravos, apesar de ser uma libertação mequetrefe, né? Porque liberta o escravo, mas não dá direito nenhum pra ele. Coisas de Brasil. Mas quando acaba, ruia o império. Lógico, tem questões religiosas envolvendo o imperador, tem questões militares, que o exército, como sempre, louco pelo poder, participou de toda essa etapa de retirada do imperador e construção da república. Mas o que acaba realmente com o império é o fim da escravidão. Acabou a escravidão, o poder do imperador estava concentrado basicamente no apoio dos cafeicultores paulistas. Os cafeicultores paulistas dependiam da escravidão. Então, quando a escravidão acaba, os cafeicultores paulistas retiram o poder do imperador e ele cai. Bacana? Começa a república. Essa primeira fase da república brasileira, ou seja, os primeiros presidentes do Brasil, essa primeira fase é chamada de república velha. Ela vai de 1889 até 1930, quando tem a revolução de Vargas, ou o golpe que Vargas deu. Você pode chamar do que você quiser. E esse período de 1889 até 1930 é a república velha. Essa república velha, ela se divide em duas. A república das espadas, que é quando os militares assumem o poder logo depois que tiram Dom Pedro II, e já assumem o poder querendo mandar, achando que o Brasil é um batalhão. Vocês sabem que não dá certo. O brasileiro não aceitou, teve uma série de revoltas. Pra você ter ideia, a própria marinha se revoltou contra o Marechal Deodoro, que é o primeiro presidente brasileiro que fez a proclamação da república, e apontou os seus navios pro Rio de Janeiro. Ou seja, a própria marinha do Brasil queria explodir o Rio de Janeiro. É assim que acaba o governo do primeiro presidente brasileiro, com uma revolta da armada. Pra vocês terem ideia como que o cara mandava demais. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é chamada República dos Café com Leite. Aquela república que, eu não sei se vocês lembram, se vocês estudaram alguma vez, a república que ora quem mandava era Minas, ora quem mandava era São Paulo. Tinha um acordinho entre Minas e São Paulo pra ficar no poder. Eles sempre estavam no poder. Por que que eles faziam isso? Porque eles eram os maiores produtores de café. E quem tinha café, tinha dinheiro, e mandava no Brasil. Então, essa foi a república velha. Primeiro os militares, depois a república do café com leite. Bacana? Bacana. Isso é o que a gente precisa saber agora. Outro assunto importante dessa primeira aula. Higienismo. É uma teoria que bombou no Brasil da primeira república. O que que significa isso? Uma purificação. Uma limpeza. Na verdade, a teoria higienista no Brasil, ela serviu pra sacanear o pobre. O pobre foi retirado das áreas que eram mais importantes da cidade, e julgado pras periferias. O exemplo típico disso é o Rio de Janeiro. O pobre foi retirado do centro do Rio de Janeiro e foi julgado pras favelas. Com a teoria de o quê? Nós vamos limpar a cidade, tornar a cidade mais civilizada, então vamos combater as doenças. Então, é uma loucura isso. Pra vocês terem ideia, nessa época, a vacinação era obrigatória e tinha uma briga terrível. Inclusive, existiu a revolta da vacina, porque o povo não queria vacinar de jeito nenhum. O povo tinha medo que ao tomar a vacina, ia morrer. Então, existiu a revolta da vacina, se quebraram bondes e tudo mais, é a teoria do higienismo que ocorreu no Brasil. Bacana, já falei demais. Isso é o essencial da primeira aula. Fim do Império, início da República, o início da República deu origem à República Velha, República Velha duas fases, República das Espadas com os militares, espadas, porque militar usava a espada na farda, e depois a República do Café com Leite, onde Minas e São Paulo mandavam, por quê? Porque plantavam muito café. E a teoria do higienismo, que basicamente tentou limpar cidades, ou seja, maquiar cidades para o europeu ficar feliz na hora que viesse no Brasil, e o Brasil perdesse o título que tinha, que era de túmulo de estrangeiros. Era esse o título que o Brasil tinha no início do século. Porque o estrangeiro vinha para cá e era uma sujeira tão grande, tanta doença pela rua, que muitos morriam. Então se espalhou a notícia na Europa que o Brasil era o túmulo dos estrangeiros. E eles queriam acabar com esse bordão. Então, muito em função disso, foi feita essa higienização. Grande abraço, eu acabo por aqui. Eu vou deixar uma atividade depois para vocês fazerem. Fazer atividade no caderno, que quando a gente voltar, essa atividade vai ser avaliada. Tá bom? Gente, força! Grande beijo! Até mais!